Música Alvorada no bairro Arranchadouro, 23 de abril de 2017, em cuja data os moradores deste querido bairro em Santa Maria Madalena, festeja o grande dia do seu padroeiro São Jorge e Alvorada tradicionalmente, como vemos, feita pela nossa gloriosa sociedade musical Euterpe Madalinense. Música Alvorada pela nossa gloriosa sociedade musical Euterpe Madalinense, no bairro Arranchadouro em Santa Maria Madalena, em louvor ao grande padroeiro do bairro São Jorge, neste domingo 23 de abril de 2017. Música 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 E lá está Tamar na janela, prestigiando Alvorada, em louvor a São Jorge, no bairro Arranchadouro, em Santa Maria Madalena. Música 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 É o bairro Arranchadouro sendo despertado neste domingo 23 de abril de 2017, somos acorde da sociedade musical Euterpe Madalinense, que tradicionalmente promove o Alvorada em louvor ao exenso padroeiro do bairro São Jorge. Música Parabéns a nossa sociedade musical Euterpe Madalinense, por mais esta brilhante apresentação em Santa Maria Madalena. Pesta feita nesta manhã de domingo 23 de abril de 2017, em louvor ao Celso Padroeiro, do bairro Arranchadouro, em Santa Maria Madalena, o nosso glorioso São Jorge. Música 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 Música